A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Alves e nós estamos dando início ao quarto dia dessa campanha poderosa, a campanha da quebra de maldição e Deus tem feito grandes coisas através da oração que estamos fazendo aqui. Então já convido a você a deixar o seu like, deixa o seu joinha aí irmão, para você não esquecer já vai deixando o seu joinha e também importantíssimo você colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Nós estamos aqui já no quarto dia desta campanha, desta batalha espiritual e Deus tem feito grandes coisas, você que precisa de libertação, você que precisa de uma bênção, você que precisa de oração, Deus vai quebrar toda a maldição da tua vida. Você crê? Fica comigo até o final deste vídeo, receba esta oração porque eu tenho absoluta certeza que Deus já está trabalhando, Deus está quebrando toda a maldição da tua vida, da tua casa, você que está participando desde o início, você que está chegando aqui pela primeira vez, não tem problema. Deus tem bênção reservada para cada um e há um propósito da parte de Deus para a tua vida, você está aqui nesta live, eu convido você a ser um instrumento nas mãos do Senhor e compartilhar esta live agora mesmo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam estar acompanhando esta oração e recebendo a bênção da parte de Deus, porque Deus vai quebrar toda a maldição, seja ela espiritual, financeira, toda amarração financeira na tua vida, você que não se sente mais feliz, você que está vivendo em uma opressão maligna, você que não consegue dormir, você que se sente alvo de seta lançada sobre a tua vida, se há alguém que fez um trabalho contra a tua vida, palavras de maldição, Deus vai quebrar todo o mal da tua vida através desta campanha. Eu convido a você a estar comigo, nós estaremos orando, lembrando que nós estamos aqui três vezes ao dia, pela manhã a oração do dia, à tarde nós estamos aqui com a campanha da quebra de maldição e à noite, às 18 horas, nós estamos com a oração poderosa do Salmos 91. Quer receber todas essas orações no seu celular? Então se inscreva no canal, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações e receba esta palavra e essas orações todos os dias para edificar a tua vida. Aqui na tela também está o meu Instagram, minhas redes sociais, aqui também na descrição, me segue lá para que você possa estar conhecendo mais do meu ministério. Vamos lá, a palavra que estamos lendo aqui, a palavra-chave desta campanha se encontra em Isaías capítulo 10, versículo 27 e diz, E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço e o seu jugo será despedaçado por causa da unção. Toda opressão maligna vai cair por terra por causa da unção. Tudo aquilo que você veio buscar aqui nesta campanha, que você está orando, está clamando, toda opressão maligna que está sobre a tua vida será despedaçada, não é por causa do pastor Jefferson, é por causa da unção. Deus vai quebrar este mal, Deus vai arrancar esta maldição que está sobre a tua casa, sobre a tua vida. Tudo aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo, tudo aquilo que estava estagnado, parado, Deus vai abençoar e vai desenvolver. Deus vai quebrar esta maldição da tua vida, há pessoas que estão com uma crise financeira porque estão com uma amarração financeira sobre a tua vida. Tudo que você tenta dar errado, parece que tudo aquilo que chega à sua mão vai embora, não flui, não prospera, não se multiplica, mas Deus hoje vai quebrar esta maldição. Deus está falando a meu coração sobre pessoas que estão com uma amarração financeira, Deus vai quebrar esta maldição, Deus vai mudar a tua história. Você acredita em fé? Então feche os seus olhos e eu quero orar pela tua vida. Se você ainda não deixou nos comentários o seu pedido de oração, deixe aí irmão, exerça a sua fé. Fazendo isso você está colocando diante do Senhor o seu problema, a sua necessidade e Deus vai quebrar esta maldição. Vamos lá? Feche os seus olhos e se ligue aos céus e nós estaremos orando agora. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui no quarto dia desta campanha, Senhor. E quantos são aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma bênção? Pessoas que estão precisando, Pai, de uma libertação. Pessoas que estão precisando, ó Deus, urgentemente que o Senhor quebre esta maldição da vida delas. Porque muitos são aqueles que estão oprimidos, muitos aqueles que estão cansados, ó Deus. E como estava o teu povo, em meio a esta palavra que lemos aqui, um julgo, Pai, sobre o seu pescoço. Não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem mais domínio próprio sobre suas ações, sobre as atitudes, porque um julgo está sobre elas. Pessoas que estão cansadas, porque o peso está demais. Mas a tua palavra diz, o Senhor mesmo diz, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Pai, nós oramos agora em prol destas vidas, ó Deus, que estão cansadas, estão oprimidas, sobrecarregadas. O Senhor é um Deus fiel. Somente o Senhor tem poder para dizer, vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso, ó Deus, vai alcançando a cada vida agora. Senhor, meu Deus, que toda a opressão maligna na vida desta pessoa caia por terra. Pai, vai abençoando a Deus e vai tirando todo o mal. Arrancando todo o mal. Toda a opressão maligna. Senhor, toca agora da cabeça à planta dos pés. E vai purificando o Senhor, tirando todo o mal. Com o teu sangue carmesim purificador. Toca, Senhor, e vai arrancando toda a seta maligna, toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Se há um mal alojado na vida desta pessoa, por causa de seta que foi lançada, Senhor, meu Deus, quebra agora. Despedaça, Senhor, todos os grilhões. Desfaz, Senhor, todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa. Todo o trabalho de macumba, feitiçaria, Senhor, meu Deus. Tudo aquilo que foi feito contra a vida desta pessoa. Toda a palavra contrária que foi lançada. Dizendo que ela não ia ser feliz. Dizendo que ela não ia dar certo. Que ela não ia prosperar. Senhor, meu Deus, nós repreendemos agora toda a palavra lançada. Pai, vai quebrando todo o mal. Vai quebrando todos os grilhões. Senhor, meu Deus, que esta família seja uma família abençoada. Toda a maldição hereditária que tem se arrastado sobre muitos anos na vida desta pessoa, sobre esta família. Seja quebrada agora toda a maldição hereditária. Senhor, meu Deus, esta família é do Senhor. Esta casa é do Senhor. Esta vida é do Senhor. Pai, há pessoas em nosso meio que estão orando não por ela. Estão participando desta campanha não por ela mesma. Mas está se representando alguém. Porque os filhos estão precisando de libertação. Porque o marido está precisando de libertação. E muitos aqui estão porque a família está quebrada. Está separada. Estão afastados. Não tem mais união. Mas o Senhor é um Deus fiel. O Senhor vai quebrar esta maldição agora. E o Senhor está entrando nesta casa. E se há um mal alojado em meio a esta casa. Senhor, meu Deus, aonde estiver ele vai bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e repreendemos todo o mal. Se há alguém, Pai, que está sentindo alguma dor, alguma enfermidade. Manifesta e joga para fora agora. Toda a dor. Todo o mal. Toda a depressão. Em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa jogue para fora agora. Há pessoas que vão sentir ânsia de vômito. Mas joga para fora. Porque o Senhor está fazendo agora um trabalho de libertação. E está tirando todo o mal. Toda a enfermidade. Tudo aquilo que não provém do Senhor vai ser jogado para fora agora. Pai, toca esta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus. Da cabeça à planta dos pés. E toda a enfermidade. Todo o mal. Cai por terra agora. Nós ordenamos agora. Satanás, pega a tua bagagem e vai embora desta casa. Porque o Senhor hoje está libertando. O Senhor hoje está curando. O Senhor hoje está trazendo a bênção. E está quebrando todo o mal. Toda a maldição na vida do teu servo e da tua serva. Porque o Senhor é fiel e é maravilhoso. Pai, entrega a bênção e a vitória. E que o Senhor possa fazer conforme a fé. E a necessidade de cada um que está participando desta campanha. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor repreendeu todo o mal da tua vida. Grandes coisas o Senhor está fazendo através desta campanha. Desta campanha da quebra de maldição. Não quebre esta campanha. Se você está aqui desde o início, não quebre. Se você está desde o segundo dia, do terceiro dia. Se hoje é o seu primeiro dia que você está participando. Não importa. O importante é você continuar. Nós estaremos aqui durante sete dias. Tendo a certeza de que Deus irá abençoar a tua vida. Você crê e acredita? Se você sentiu algo nesta oração. Porque o Senhor me mostrava um grande trabalho de libertação. E pessoas sentindo ânsia de vômito. Testemunha aqui nos comentários. Porque Deus vai ser glorificado através do seu testemunho. Porque Deus é fiel e é maravilhoso. Amanhã nós estaremos aqui no quinto dia desta campanha. E eu convido você que está participando a não quebrar esta campanha. Você que está aqui pela primeira vez. Venha participar conosco. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. Que quando a oração começar o YouTube vai avisar. Vai chegar no seu celular. E você vai ser abençoado através dessa oração. Através dessa campanha. Um forte abraço. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. E ativa o sininho das notificações.